Música A Alerj homenageou com a medalha Tiradentes Póstuma o ex-inspetor da Polícia Civil, Eduardo Paiva de Queiroz. A iniciativa foi da deputada Marta Rocha. O policial, que atuava na escolta da parlamentar, foi vítima de latrocínio em dezembro do ano passado no bairro do Itaiangá, zona oeste do Rio. Eduardo Paiva de Queiroz tinha 49 anos e estava na Polícia Civil desde 2002. Para a deputada Marta Rocha, a atuação de Queiroz na corporação foi marcada por eficiência, dedicação, ética e moralidade. Em janeiro de 2019 eu sofri um atentado. Esse atentado aconteceu quando eu estava com a minha mãe em deslocamento para uma igreja onde eu iria assistir uma missa. Em razão desse atentado, a Polícia Civil determinou uma escolta permanente para mim. E para minha felicidade, o Queiroz esteve comigo a partir de janeiro de 2019. Ele faleceu porque ele tinha uma outra atividade. Acho que a gente tem que refletir isso. Os salários dos policiais civis não correspondem não só ao valor que o policial civil merece, ao valor do reconhecimento pessoal, profissional. E ele, para cumprir os seus compromissos de pai, ele tinha uma outra atividade reconhecida na Polícia Civil. E lembrando sempre que o policial, ele é policial 24 horas. E lamentavelmente, quando ele fazia a escolta de uma outra pessoa, ele veio a ser atingido por um único tiro. Ele morreu fatalmente, deixando uma mulher e dois filhos e morreu com menos de 50 anos de idade. A cerimônia contou com a presença de representantes da Polícia Civil e do coral da corporação, que fez uma apresentação em homenagem ao ex-inspetor. A medalha foi recebida pela viúva Joana, que participou da cerimônia ao lado dos filhos e familiares. Eu fico muito grata mesmo ao reconhecimento da casa, da Alerje e da deputada Marta Rocha. Agradeço primeiramente a eles, agradeço também à Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, aos nossos amigos, à nossa família. Estou muito emocionada, é difícil até de falar, mas assim, estou muito feliz com esse reconhecimento. Eduardo era um grande homem, um trabalhador muito dedicado, um policial muito honesto e estou muito feliz de ele ter sido reconhecido.